Quando vi tua foto colada numa carta que me escreveu Me perdi nos nossos sonhos de tanta coisa que você prometeu O coração grande num papel Aquela dedicatória foi cruel porque tive passar ali Sorrindo na mesa de um bar feliz Curtindo em todas as promessas Fulgazes e um sonho bom Ficaram perdidas na minha canção Quando vi tua foto colada numa carta que me escreveu Me perdi dos nossos sonhos de tanta coisa que você prometeu O coração grande num papel Aquela dedicatória foi cruel porque tive passar ali Sorrindo na mesa de um bar feliz Curtindo em todas as promessas Fulgazes e um sonho bom Ficaram perdidas na minha canção Porque tive passar ali Sorrindo Fulgazes e um sonho bom Fulgazes e um sonho bom Fulgazes e um sonho bom Fulgazes e um sonho bom